Música Fala aí rapaziada, firmeza aqui quem fala é o Itaigri, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Feiro E esse aqui é a parte 2 das minhas aquisições do mês de fevereiro E vou começando aqui pelo amiibo que veio da minha namorada né, ela me deu E esse aqui é um amiibo do Metroid para o Nintendo Switch, creio eu porque aqui do lado é vermelho E nossa ele é muito bonito né, na minha opinião é um dos amigos mais bonitos que tem E ultimamente estou gostando muito mais de Metroid, não sei porquê Eu mostrei num outro vídeo aí no canal do Feiro O PS Vita né, que eu peguei né, numa das minhas aquisições foi o PS Vita E eu peguei 3 jogos para ele, que foram o Pure Ship Kill Que está escrito aqui atrás que foi o melhor jogo de plataforma da Tokyo Game Show de 2015 Não sei quais jogos de plataforma estavam competindo com ele, esse aqui, então vai saber se isso aqui é algo bom Ele é um jogo de plataforma 2D, ele mistura alguns aspectos assim de Minecraft Aqui no Japão Minecraft pegou muito tarde, mas também criou muitos fãs né Peguei também o Army Corps of Hell, eu paguei 500 ienes em cada um desses jogos Aqui tá escrito 950, mas na verdade eu paguei 500 e é um jogo que lembra muito Pikmin Só que numa versão muito demoníaca e com uns metal pesadão mesmo né, quem gosta de rock aí É um jogo que dá pra jogar sem precisar ouvir música Normalmente eu jogo videogame ouvindo uma música e tal, esse daqui pra quem gosta de rock Ele joga isso aqui já normalzinho mesmo, porque tem uns cabu Eu não sou muito fã assim de rock, pra falar a verdade Comprei também o Disgaia 3, esse aqui eu paguei 1000 ienes, é a versão americana Os outros dois aqui é japonesa Um outro jogo aqui que eu vou mostrar pra vocês, é um jogo de Playstation 1 Que é uma da minha franquia, acho que é a minha franquia favorita de jogos de nave Que é o Darius, esse aqui é o Darius, é o G Darius na verdade É, eu paguei 1000 ienes nesse jogo, ele é muito legal Tipo, eu não gosto muito de jogos de nave que tem o gráfico em 3D Mas esse aqui, os sprites são em 3D, digamos assim Só que o jogo em si, a jogabilidade é em 3D, então eu gosto Um jogo que eu peguei aí de Nintendo Wii, que na verdade não é tão É, como fala, não sei se fez muito certo Esse aqui eu não vi muita coisa sobre ele Que é o Metroid Other M É a capa dele, é muito bonita, ó Você vê ele tem uma luva aqui Aí quando tira, tá a Samus normal, né Creio eu que isso aqui é a Samus, né Provavelmente é a Samus, não sei Tá meio diferente aqui Ou essa daqui é a Samus, vai saber Deixa eu ver se dá pra trocar Ah, tô vendo isso aqui agora, dá pra trocar também Acho que na frente não é a Samus Como eu disse, eu não sei nada do jogo, então desculpe aí Se eu estiver falando bobagem Vou começar a jogar agora E eu paguei 600 ienes nesse jogo Peguei um jogo de Playstation 2 americano Que é o Bully Nossa, esse jogo aqui é muito difícil de achar É, por menos de 1000 ienes aqui no Japão A versão japonesa Quem dirá americano, ele tem um relevo aqui, ó Né, quando vai passar o dedo aqui, ele tem um relevo E ele veio com um pôster Essa versão aqui E eu paguei 777 ienes nisso Americano deveria ser bem mais raro, né Um pouco mais caro Aí eu peguei também Uma proteção, né Pro meu controle do Nintendo Wii O Wii U, né Desculpa Eu paguei 250 ienes nisso daqui E o Nintendo Wii U, ele já Já tá muito barato Não sei porque Eu vi muitas promoções esse mês de De fevereiro, né E tipo, era muita Como fala Tinha muitas Muitas caixas, né De Nintendo Wii U Vendendo por 10 mil ienes Tipo, aquela edição do Mario Maker Do Splatoon Que meu pai pagou 32 mil No meu aniversário Tava por 10 mil ienes Em várias e várias redes aí Então fica a dica Você mora no Japão A rede de lojas Gale Tá vendendo o Wii U Por 10 mil ienes Não é um console Tão bom assim Mas vale a pena pelo preço, né Então se você não tem Tá na hora de adquirir o seu Porque Mais barato que isso Não sei se vai chegar Tão rápido assim Porque na verdade Tava em promoção, né Eu comprei aí Agora eu vou mostrar pra vocês O item que deu errado no mês Né Esse aqui Seria então O fail, né Que é O PC Engine Como é que vocês vão entender Essa interface aqui Eu comprei A interface Com a parte de CD Esse PC Engine aqui Ele veio junto, né Então veio a interface A parte de CD O PC Engine Veio 3 jogos de CD Que veio primeiro O Street Fighter Esse que é o primeiro de todos Não tinha na minha coleção Agora eu tenho Sou fã de Street Fighter O Wonder Boy 3 O Monster Lair, né Esse aqui veio com um pôster Mano, um jogo de De 89 Vim com um pôster É que na verdade O manual dele já é o pôster, né E O Outer The Beast Esse aqui não é a melhor versão que tem É A melhor que tem A do Mega Drive Na minha opinião Veio também Um jogo do Bruce Lee Esquita a luz, né Sem Sem Encaixa esse manual Um jogo de Baseball Não sou fã Não gosto de Baseball Não vou jogar esse jogo Um outro jogo de Baseball também E esse aqui é um disquete Que seria o equivalente Aquele Game Boy Player Do GameCube, né Que você precisa Não só do dispositivo Pra colocar jogos de GameCube Ou de Game Boy Você precisa de um CD Pra rodar aquilo Esse daqui Seria pra rodar aqueles Três jogos De CD Ele veio também Dois controles Deixa eu pegar aqui Um controle é normalzinho Mesmo O outro Ele tem Uma arte Não sei Tá escrito Famicom Aqui no início Né E eu não quis tirar Normalmente eu tiro Tipo adesivo Sujeira Essas coisas assim O adesivo desse aqui Eu não quis tirar Eu achei bem bonito Na verdade E Tudo isso Né E com a interface E a parte de CD Que tava aqui Eu paguei 11 mil ienes Né Aí o que aconteceu Eu comprei aquele cabo Que eu mostrei pra vocês A fonte E na hora de Conectar Eu tava conectando errado Eu tava conectando Do lado ao contrário E eu pensei Que a interface Não tava funcionando A parte de CD Tava A parte do Do PC Engine Mesmo O console Tava funcionando Mas se não tivesse Eu já tinha comprado Um outro PC Engine Que eu mostrei Num dos vídeos anteriores E Só tava faltando isso Na verdade Eu pensei Que a interface Que tava queimada Porque eu testei O CD A parte E funcionou A parte de CD Então O que eu pensei Vou ter que comprar Uma nova interface Aí Eu comprei Deixa eu pegar aqui Pra vocês Deixa eu guardar aqui Eu achei um cara Na internet E ele tava vendendo Um PC Engine Né Com a parte de CD E tudo mais E controle Cabo Ele tava vendendo Por 13 Não 12 mil 12 mil Tudo Aí Ele escreveu Assim que se você Quisesse alguma parte Tipo assim Uma parte específica Separada Era pra negociar Com ele o preço Eu perguntei Se ele ia vender A interface Ele perguntou 4 mil de boa Aí eu mandei pra ele 4 mil e 500 Com a caixa Pode ser Aí ele falou Pode Aí ele me viu Aqui ó A caixa Do Isso aqui ó Tá novinha Acho que meu Playstation 4 Não tem a caixa Tão bonita Assim Ele veio com isopor Aí quando abre Ó O isopor Ele tá Novinho Não sei se vai dar pra ver Mas Enfim Aí o que aconteceu Eu paguei 4 mil e 500 Nisso daqui Paguei 4 mil e 500 Nessa caixa Eu coloquei O meu É Porque veio a interface Aqui Veio só a caixa Com a interface Aí o que eu fiz Eu fui lá e arrumei o cabo É que eu tava conectando Do lado ao contrário Aí eu liguei isso daqui No começo Eu já pensei Que isso aqui Não funcionava também Aí eu liguei Esse PC Engine aqui A interface E vi que funcionava Aí eu vi Pensei Putz Eu tava ligando o cabo ao contrário Então deixa eu ir lá Testar no outro Na outra interface Aí fui testar Na outra interface Tava pegando Então tipo assim Esse aqui eu comprei Na verdade A toa Não precisava comprar Aí o que eu fiz Eu fui lá Pensei Opa Já que tá funcionando Vou jogar meu jogo De CD Fui jogar o jogo De CD Eis que A parte De CD Parou de funcionar Então A parte de De sketch funciona A interface funciona Mas a parte de CD Parou Aí o que eu vou fazer Vou ter que comprar Uma outra parte de CD Com o cara que me vendeu Isso daqui A interface com a caixa Eu já negociei com ele Ele guardou pra mim Ele vai me enviar Em breve E por que eu fiz isso Agora eu tenho Dois PC Engine CD-ROM 2 Que esse que é o modelo Desse PC Engine Eu vou ter dois agora Um com caixa E o outro não E vai ter a parte de CD Não funcionando Mas tomara que dê tudo certo Aí eu pegue a parte de CD Funcionando Se não Eu já desisto Já gastei muita grana Por isso daqui Como eu disse pra vocês Eu paguei 11 Naquela outra parte Comprei A A fonte Que custou 2 mil e pouco Comprei essa interface Com caixa Por 4.500 Vou ter que comprar A parte de CD Separada com o cara ainda No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês E Nossa Tô torcendo Mano Torçam por mim Pra isso dar certo Pra ter a parte de CD certo Eu quero muito jogar Esse Street Fighter aqui Que eu não joguei ainda Aí o que eu fiz Eu peguei o controle E o outro PC Engine Que eu já tinha Coloquei aqui dentro Com a parte de De CD Coloquei cabo Então isso aqui Já tá completo na verdade Isso aqui já tá completinho Então Já vou guardar assim mesmo Aí O próximo Só tá faltando a parte de CD mesmo Aí eu completo Essa história foi bem longa Me desculpem aí Mas eu precisava Desabafar isso com vocês Mas Não é só De coisas ruins Que são feitas As minhas aquisições Eu vou mostrar pra vocês Aqui Antes de mostrar o item Mais da hora do mês Deixa eu guardar isso daqui Eu vou pegar pra vocês aqui É um item que Ainda não é o melhor do mês Mas é um item bem interessante Que é Essa estante aqui Não vai dar pra mostrar Acho Pra vocês Deu sim Deu pra mostrar Uma estante Uma estante do Gamecube Aqui ela tem uma gaveta Tem como você guardar o Gamecube aqui Jogos dentro Atrás Ela tem essa Portinha aqui Pra colocar O Não falo Cabos Enfim Muito bonita essa estante Não cabe muita coisa Pra falar a verdade Não é tanta coisa assim Não cabe Mas É bem bonita É um item de coleção Bem legal E acreditem ou não Eu paguei 400 ienes Nessa estantezinha aqui Bem baratinha Tem muito jogo aqui Que eu paguei 500 Sei lá 1000 ienes Esse aqui Paguei 400 ienes Bem bonitinha Vai ficar aqui em casa Na minha coleção E agora sim Eu vou mostrar o item Mais da hora do mês Que foi Na verdade Duas coisas O meu Neo Geo Pocket Color Eu não tenho nenhum jogo Da Não tenho nenhum console Da Da SNK Esse daqui É o Neo Geo Pocket Color Eu preferi pegar Nessa versão aqui Que é um camuflado azul Eu paguei 5.270 ienes Nesse console É bem caro Mas na verdade Ele tá novo Eu comprei ele novo É basicamente isso Não tem outra descrição Ele é novo Só isso Aí Infelizmente Ele veio sem manual Né Aí o que que eu fiz Eu abri O site que eu compro jogos E a primeira coisa Que me apareceu Eu não procurei Eu só abri o site E como eu vejo Muitos jogos Só aparece jogo Lá pra mim Né Aparece acessórios Essas coisas Mas só coisa de jogo Eu só abri o site Me apareceu isso Por 300 ienes É o manual Do Neo Geo Pocket Color Mais coincidência Que isso Não sei cara De verdade Então agora Ele tá completinho Com o manual Tem a caixinha dentro Não sei se tinha Outros panfletos Né Outros papéis Mas pelo menos O manual Que é o mais importante Agora eu tenho Aí Aqui tá então O meu Neo Geo Pocket Color Eu quis pegar o Color Porque os jogos Que eu quero São só do Color Mesmo Eu vou pegar tipo Uns 5 jogos Disso daqui Só E O direcional Dele aqui é muito Mas muito bom Mesmo Gostei muito Eu não tinha Esse console aqui Eu lembro que antigamente Eu via muito Por 1000 ienes Isso daqui Depois ele ficou Valorizado do nada Eu não pretendo Comprar o Neo Geo AES Porque é muito caro E os jogos também São muito caros Então Eu quero ficar de fora disso Até porque eu vou ficar Gastando muita coisa Tipo é 30 mil fácil Um jogo de Neo Geo Então Vou ficar Só chupando o dedo Em relação A consoles da SNK Com exceção Desse daqui Que é muito bonito E barato Aqui que eu fiz Eu comprei uma Película De celular Recortei E colei aqui Agora ele tá novinho Tipo assim Não tem risco A tela Não tem impressão digital Nada Aí eu coloquei Isso daqui Agora vai ficar Mais protegido E comprei O jogo mais caro Da minha coleção Né O jogo que Pelo menos eu paguei Mais caro Meu pai ele comprou Um The Last of Us Pra mim Por 6 mil Eu acho Há um tempo atrás Na época que eu tava Jogando Call of Duty Minha mãe me comprou O Call of Duty Ghosts Acho que ela pagou 6 mil e 700 Uma coisa assim E eu já comprei O Black Ops 2 Por 5 mil e 500 Esses foram os jogos Mais caros da minha coleção Um meu pai me deu O outro minha mãe me deu O outro Eu comprei Aí Deixa eu Apertar aqui na tela Aí O jogo mais caro Da minha coleção No caso Foi esse daqui Esse aqui é o Metal Slug First Mission Esse aqui é um jogo Que eu paguei 6 mil 450 ienes Bem caro Bem caro mesmo Só que é um jogo Ó Não tem Não tem outra descrição Não tem outra palavra Que descreve ele melhor A não ser Novo O estado desse jogo Se não for novo É tipo Perfeito estado Sabe Manualzinho Aqui O jogo não tá aqui dentro Porque eu tô jogando Bem caro E assim Eu tô jogando isso aqui Todo dia Pra fazer valer a pena mesmo Porque eu paguei muito caro Nesses dois jogos Eu fiquei na dúvida Tipo assim Tinha muito tempo Já que eu tava querendo Comprar esse console Com esse jogo Só que daí Eu pensei Putz É muito caro Pra dar De uma vez só Tipo Quase 12 mil Numa paulada só Aí eu pensei Putz Eu acho que eu vou comprar Só o console Aí mês que vem Eu compro o jogo Pra dar uma aliviada Pra não pegar os dois De uma vez só Aí eu fiquei pensando Vou pagar 5 mil Pra deixar parado Aí o jogo Será que eu compro o jogo Agora e o console No mês que vem Aí também não Porque ia pagar 6 mil Pra não jogar Ou pagar 5 mil Pra colocar o que? O dedo dentro Do videogame Pra jogar Então Pensei Ah Vai os dois De uma vez só Mesmo E comprei Aí Esse daqui Eu chuto dizer Que é o melhor portátil Que tem Mais confortável Pelo menos Nunca joguei Com direcional Tão bom assim Então jogos de luta Por isso daqui Deve ser excelente Eu vou comprar Mais uns Dois jogos Pra mostrar No próximo vídeo De aquisições Porque esse vídeo Aqui Já vai ficando Por aqui Galera Espero que vocês Tenham gostado Desculpe aí O vídeo ter ficado Muito longo Né O outro eu mostrei Acho que mais coisas E ficou Mais curto Mas Enfim Espero que vocês tenham gostado Comente aqui embaixo O que você achou do vídeo Se inscreva lá no meu canal Pra me dar uma força Comenta lá Coisas Que vocês querem ver No meu canal Tipo Falar melhor Sobre algum item Ou Sei lá Alguma gameplay Enfim Deem uma passada lá Que eu tenho um conteúdo Bacana pra mostrar pra vocês Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo mesmo E Forte abraço Valeu Feiro aí Pela oportunidade E É nóis